E aí galera, quem tá falando aqui é o Isaac Zin, certo? Esse é o meu set de virada de ano, com certeza vou estar postando ele meia-noite, né, pro sétimo de virada de ano, mas acompanha aí, tá muito da hora, peguei só as exclusivas pro ano que vem que eu vou postar, e é isso, acompanha. Fiquei marabrais, ó, melhor ninguém faz, tá ligado? Domingo tô com a piranha, mas tô na ressaca braba, ela vem me perguntar se eu quero um copo d'água, mas água não resolve, vem com chá de xerêcado, vem com chá de xerêcado. Não sei o que ela viu em mim, mas eu sei bem que tá querendo, ela tá parada por sada me olhando, tá no mesmo canto faz um tempo, e se for meu dinheiro acabou, acabou, mas se for peru, tá tendo, tá tendo, E se for meu dinheiro acabou, acabou, mas se for peru, tá tendo, tá tendo, e se for meu dinheiro acabou, acabou, mas se for peru, tá tendo, tá tendo, É o DJ Isaquizinho, o moleque ele é muito foda, DJ Isaquizinho, ele que tá parando tudo. Eu não sou de EMSA, mas nossa transa vai ter volta Levo de você, tô num caté, que o galão dá de burra na piroca Coitavo tal de soca, 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 soca Hoje tu brota no bailão, mas não pode se apegar A tropa vai te comer e vai te botar pra ralar Oi, os amigos não servem pra namorar Oi, o DJ não servem pra namorar Um lance sem compromisso, mas não pode se apegar Fica tranquila, novinha, essa porra não babar Oi, os amigos não servem pra namorar Oi, o DJ não servem pra namorar Eu sou de putaria, logo lembrei do DJ Menor é bravo pra caralho, menor é pica, porra Aí, entre becos e vela da favela Tu já sabe quem manda Tu já sabe quem barulha a favela, porra Aí, DJ Isaaczinho, caralho Putaria, o moleque tá chamando e colocando tudo no bolso Tá carregando com ele a putaria Piranha, eu quero amizade, só com a sua chota Piranha, eu quero amizade, só com a sua chota Tu não merece atenção, só uma coça de piroca Tu não merece atenção, só uma coça de piroca Tu não merece atenção, só uma coça de piroca Fica de quatro novinha safada, faz um macete na ponta da pica Fica de quatro novinha safada, faz um macete na ponta da pica Vai, senta na cabecinha Tenta na cabecinha Tenta na cabecinha Tenta na cabecinha Agora a festa vai começar E se foda, vamos estar ali com os dois pés nessa bolha Ai, que isso, já não sei o que eu faço Tô com o peru, tô com o peru, tô com o peru desgovernado Olha, eu tô com o peru, tô com o peru, tô com o peru desgovernado Ai, que isso, já não sei o que eu faço Tô com o peru, tô com o peru desgovernado É o DJ Izaquizinho O moleque ele é muito foda de DJ Izaquizinho Ele que tá parando tudo Sentam na senta na senta na viki frente Sentam na senta na viki frente Sentam na senta na viki frente Fique free Chegou na treta no mó falatório O obrigatório é tu ficar calada Não quero ouvir bestia nessas horas da madrugada Já que eu to bem arrogante Mulher você é radical Tá falando pra carai cala a boca Cala a boca e senta no pão Um bom, um bom, um bom E aí DJ Israel, solta a putaria porra DJ Isaaczinho, solta a putaria porra Pau que bate em Chico, também bate em Francisco Pau que bate em Chico, também bate em Francisco É pau que come, perereque é pau que come Pau que come, perereque é pau que come Ela chega aqui no baile, fica de quarto com o pão de atravessa Ela chega aqui no baile, fica de quarto com o pão de atravessa A novinha aqui do baile gosta de fuder a vela E se ela vem se atracar, vai Se atraca no pote Pau que bate em Chico, também bate em Chico Pau que bate em Chico, também bate em Chico Só pra aliviar o estresse, ela gosta que bota nela O VN não perdoa e vai arrebentar com ela O VN não perdoa e vai arrebentar com ela Novinha fica de quarto, melhor fica preparada O VN não se despega e vai se desapaixonar Pisa, 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 Pisa E aí